Calma, vou pegar minha cadeirinha aqui pra começar o vídeo, né? Que agora eu sou uma pessoa que começa os vídeos sentados aqui Como é o vídeo do meu aniversário, eu ia começar o vídeo cantando aquela música da Xuxa, sabe? Hoje vai ter uma festa Mas se eu coloco a música, o YouTube vem e dá copyright no vídeo Aí o vídeo não recomenda e tudo mais, aí fica ruim, entendeu? Então eu não posso colocar a música de fundo Mas posso cantar pra vocês, bro E todo mundo sabe que eu canto muito bem, né moleque? Então agora eu vou iniciar o vídeo de novo, só que com a musiquinha, entendeu? Hoje vai ter uma festa Boli Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro Galá Porque eu morri sufocado com o meu próprio ar agora E é o seguinte É, é meu aniversário, então vai aí embaixo e comenta Parabéns, João Na verdade eu faço aniversário dia 2 de janeiro Esse vídeo eu sei que ele tá saindo no dia 7 Não tá saindo no dia 2 de janeiro Porque eu faço aniversário dia 2 de janeiro e é um dia meio ruim Porque dia 1 é o ano novo, aí logo em seguida é meu aniversário Então a galera toda tá viajando Então geralmente eu tô viajando Meus pais tão viajando Geralmente eu nem passo meu aniversário com os meus pais, entendeu? Então... Mas é sério, fazer aniversário no dia 2 de janeiro é uma coisa que eu não gosto Particularmente não gosto Mas fazer o que, né? Nasci dia 2 e tenho que comemorar dia 2 Não tinha nada Aí eu começo a gravar com barulho de furadeira Daqui a alguns dias eu vou viajar pra Maresias Vai eu, a Dani, o Matheus, a Carol Uma galera, entendeu? Eu vou passar o ano novo com eles Consequentemente eu vou passar meu aniversário com eles também Só que eu queria comemorar o meu aniversário com a minha mãe Com a minha irmã, entendeu? Aqui em casa, aqui em São Paulo É, eu sei que você tá assistindo esse vídeo em 2020, né? Mas ele tá sendo gravado aqui em 2019 ainda, bro Eu vou comemorar o meu aniversário Uns dias antes do meu aniversário de verdade, tá bom, bro? Então... Ó, eu não sei o que eu ia fazer no meu aniversário Eu vou fazer o seguinte A gente vai no mercado, a gente compra bolo Compra vela, balão, salgadinho Eu vou chamar uns amigos pra vir aqui em casa E é nóis, tá? Vamo lá comigo agora, bro Eu ainda não fiz aniversário Mas quando você estiver assistindo esse vídeo Eu já vou ter feito... Feito aniversário Mãe, coisa linda da minha vida O que que você tá azeda? Você tava suando? Tava Mãe, é o... Tá azedo mesmo Mãe, é o seguinte Eu preciso da sua atenção nesse momento Para de cortar a cenoura A cenoura... Dura, né? O que que foi? Tá passada? Ó, tá boa ainda Creta! Leandro Harry Potter, tá? Ó, para Mãe, é o seguinte Esse ano eu não vou passar o ano novo aqui em casa Certo? De novo Novo E consequentemente eu não consigo passar meu aniversário aqui também Sim Né? Porque o meu aniversário é logo dia 2 Já é o meu ano novo Então não dá tempo de voltar Mesmo que eu queira voltar pra casa Não dá por conta de trânsito Essas coisas Ano passado eu não passei o ano novo aqui Mas eu vim pro meu aniversário Foi, deu tempo É, fiquei 38 horas dentro de um ônibus de viagem Fiquei, mas deu tempo É, o que que eu quero fazer? Como esse ano eu sei que eu não vou voltar pra casa Eu quero comemorar o meu aniversário com vocês Então vamos fazer uma festa hoje Eu, você, o pai e a Maria Anderson É, agora Começou já Hoje vai ter uma festa Eu vou comprar um bolo Coisa de aniversário Não sei Tá Um bolo gostoso? Aí eu já não sei, né? A gente vai tentar Porque eu não posso comer o bolo no mercado Eu tenho que comprar Depois eu descubro se o bolo é gostoso ou não Fechou? Fechou Bate E outra coisa Ai, a gente tem uma cotovelada na teta Deixa eu te falar Eu vou comprar talvez coxinha Essas coisas Tá Aí você vai ficar na responsa de fritar as coxinhas Fechou? É de gerente também, tá? Tudo tem que comprar Assim, o brigadeiro É uma festa pra quê? É uma festa Pra nós quatro É uma festa pra 320 mil pessoas Talvez venha dois Três amigos meus Hoje é que dia? Dia 28, 29 Sei lá, dia 28 Não sei, eu tô perdido na vida Hoje é dia 28 E os meus amigos A maioria deles Estão viajando Tipo, a Carol não tá em São Paulo Tá em Garopaba Ela vai vir pra São Paulo Só pra gente viajar pro novo Fael não tá perto Ninguém Tá todo mundo viajando Porque é Natal Não tem ninguém aqui, tá? Mas a gente vai tentar, né? Tomar Porque se não, eu vou passar meu aniversário sozinho Sem meus amigos Mas aqui, ó Com eles Sozinha Que tal você ir tomar um banho? Deixa eu tirar isso Você passou um gambá embaixo do braço? Ou é? Só impressão minha Então é isso Eu tô indo no mercado agora Pra comprar as coisas, né? Eu não sei o que Eu acho que coxinha Salgadinho Refrigerante Bolo Pra gente cantar o parabéns Bexiga eu vou comprar também Só que tem um problema A gente tá meio que proibido De gravar em qualquer mercado Eu, a Maria, a minha mãe Todo mundo Porque a gente já foi expulso De todos os mercados Que existem aqui onde eu moro Mas A gente vai tentar gravar escondido Porque a gente é da família Da 480 Dois mil anos depois Eu já tava com medo da minha festa Não vir ninguém Que a galera tá toda viajando Tipo, o pessoal que anda comigo O tempo inteiro tá viajando E eu acabei Até tossi aqui Tô aqui no quarto da Maria Olha essa mochila da Kipling Que eu comprei pra ela Eu vou fazer Eu vou mostrar o vídeo, tá? Da mochila da Kipling Logo mais pra Maria Calma Eu acabei de chegar em casa Eu levei a Maria agora ali Na casa da tia dela Biológica e tudo mais E a Maria vai viajar E ela volta amanhã Certo? Ela vai ficar só um dia fora Tipo, uma viagem pro interior E ela volta amanhã Só que aí que tá Minha festa era hoje E eu já tava com medo De não vir ninguém Além de não vir ninguém Nem a minha irmã Vai tá na minha festa Ai meu Deus Daqui a pouco Minha mãe vai falar Que vai pra igreja E não vai tá E meu pai vai trabalhar E não vai tá E vai tá eu sozinho E um bolo Ai minha mãe gritando Na cozinha que nem anda Tá até de noite já Porque eu parei de gravar o vídeo Mas eu vou continuar gravando o vídeo Eu não vou desistir E nem que eu passe sozinho Dentro de um banheiro Um bolo Mas eu vou comemorar o meu aniversário Dia 2 de janeiro Também vou comemorar o meu aniversário Aqui em casa Porque eu prometi E eu tô gravando isso pra vocês Então vai dar tudo certo Amém? Amém? They're for haters They're for haters Gente, eu já tô dentro do mercado Só que eu tô gravando tudo bem escondido Porque o segurança já tá atrás de mim Faz um tempo, entendeu? Então eu vou atrás do Google E das coisas aqui E eu vou tentando mostrar De pouquinho em pouquinho pra vocês Porque é sério Ele já tá me seguindo Já faz tempo aqui E eu tô aqui correndo dentro Eu tava pensando em levar brigadeiro E um beijinho, entendeu? Tipo, tem brigadeiro branco Tem isso aqui Só que eu vou levar um doce de leite Porque já que o aniversário é meu E eu vou comemorar sozinho Eu vou levar um doce de leite Que eu quero ser diferente Será que eu levo brigadeiro? Eu não sei Agora só eu levo Não, eu vou levar só esse aqui Só E eu vou fazer um doce diferente Com isso aqui Não, eu tô aqui na parte dos bolos Só que nenhum me chamou atenção ainda Tem uma mulher aqui já me olhando Querendo me matar já Ó, eu vou mostrar pra vocês os bolos E eu vou falar o que eu acho que eu quero Eu acho que eu quero esse aqui Porque não é bolo É uma torta holandesa E eu gosto mais Porque não é tão doce Eu não gosto de coisa muito doce, entendeu? Mas tem esse aqui Ó, escrito feliz aniversário Que é bom Esse aqui também tá bonito Esse aqui também tá Mano, mas eu não sei O que eu vou levar, bro Tem muita opção Quando tem muita opção Eu fico mais confuso Do que se tiver só duas Porque se tiver só duas Eu ia escolher o meu preferido Mas como tem muita Eu falo Vou levar esse Vou levar esse Eu fico confuso E não sei o que eu levo Mas eu acho que eu vou levar A torta holandesa E já que é só pra mim Pra minha mãe E pro meu pai Se eu levar um bolo muito grande Eu ia acabar estagando Então eu vou levar A torta holandesa Porque a pequenininha Não é tão doce Eu gosto bastante Qualquer coisa Eu posso colocar um pouco De doce de leite Em cima dela, né? Ali atrás tem umas coisas De salgados, entendeu? Eu queria levar coxinha Risola, essas coisinhas Mas aqui não tá tendo Então eu Mas aqui só tem pão de queijo Pequenininho Eu acho que pão de queijo Pra uma festa Não vai ficar tão legal Então no lugar do salgadinho Coxinha, essas coisas Vou levar salgadinho Salgadinho Aí no Rio o pessoal chama de biscoito Que é tipo Doritos Rampos, essas coisas E aí vai ser um pelo outro Mas vai ser Um salgadinho diferente Vou levar uma affine dessa aqui Também não sei porquê Mas vou levar Consegui comprar tudo Que eu precisava Sem ser expulso do mercado Primeira vez Primeira vez Obrigado Deus Obrigado Deus Porque eu acho que o cara Viu que eu tava comprando coisa De aniversário E eu acho que ele deixou Ele falou Não vou expulsar ele hoje Mas certeza que se eu voltar Pra gravar amanhã Eu vou ser expulso Eu não comprei tanta coisa Porque eu não sei o que comprar Refrigerante eu não comprei Eu ia comprar Mas tem água de coco em casa E eu não tô bebendo refrigerante Nos últimos dias Então eu vou beber a minha água de coco Salgadinho Vela O doce de leite O bolo Fine Pra gente comer E não sei mais o que Ah bexiga também eu comprei Vela Eu já falei vela? Agora vamos chegar lá em casa Vamos encher as bexigas Fazer uma decoração perfeita De aniversário Acender as velinhas Cantar parabéns pra você Não sei porque eu tô feliz Gravando esse vídeo Eu acho que era pra eu tá triste Né? Eu chamei os amigos meus pra vir E eles tão viajando Simplesmente isso E os que não estão viajando Não podem vir Porque tá indo viajar A minha própria irmã Tá fazendo o que? Tá comemorando aniversário comigo? Não Tá indo viajar também Ó que coisa O pior é que no meu aniversário De verdade Que é dia 2 de janeiro Até eu vou tá viajando né? Eu e meu pai A gente tá enchendo as bexigas aqui já Começamos E aí tinha umas decoração aqui em casa A gente encheu Metade de coração Metade da normal Pra não ficar uma cor só E fica tipo vermelho E branco Entendeu? É isso bro Talvez o Mário venha pra cá hoje mãe Falou que só pra ele comer o bolo com a gente E aí depois eu vou lá pra zona sul E aí eu já vou com ele Mas talvez Ele falou que vai ver se vai dar pra ele vir Porque já tá noite E o Mário mora longe também Então não vai ser mais um aniversário sozinho em família Ou quase família né? Porque a Maria não tá aqui Então é só um pedaço da família E o Mário Uma pessoa Um amigo Conseguimos recrutar um amigo mãe Não é mais passando meu aniversário sozinho Passando meu aniversário com a minha família E um amigo Ou dois Talvez o Barone venha também Dois Eles não me iam ficar triste Vou ficar triste Não vou ficar triste não Porque né? Já é a vida mesmo Já tô acostumado com isso Aqui tá a portinha holandesa né? Com umas bolachas murchas Que eu prefiro tirar essa bolacha daqui Tá? Então tá Você come a bolacha Porque mano A bolacha tá mais murcha Que o murcho do murcho Quebrou aqui o bolo já Né? Esse aniversário tá uma beleza O doce de leite É pra quê? Não sei Mas eu gosto de doce de leite Então eu comprei Comprei o meu orgulho de zero Mas não tem nada a ver Mas eu comprei também Água de coco pra gente tomar Que é mais saudável que refri As velas já estão aqui Cadê a outra vela? Tá ali Malafine Que é o doce da festa E salgadinho Não tinha coxinha nem risol É água de coco? Refrigerante faz mal mãe Engorda Tá bom? Não festa Tem que ter refrigerante gente Ser refrigerante não tem festa É verdade Mas é uma mini festa Não é uma festa E sem pessoas também não tem festa Sem pessoas É fine É o docinho da festa Brigadeiro Esse tipo de coisa Eu quis facilitar Eu não sabia Fine e salgadinho Salgadinho normal A gente come o salgadinho E na nossa mente a gente se engana A gente abre Ó Eu vou me enganar Só pra vocês verem Abre um salgadinho ainda Eu odeio esse salgadinho Abre Eu gosto desse Dá um pra mim Dá um pra mim Hum Fecha o olho Come Imagina que é uma coxinha Mas esse pacote é pra quanto você tola? Fecha o olho Come Não tem gosto de coxinha? Não Mas consegui passar o aniversário com você Desculpa Surgiu um compromisso de trabalho Que eu não vou conseguir passar com você Mais no aniversário Ter uma viagem de emergência Ah O único amigo meu que ia vir Não vai vir mais E o resto tá tudo viajando Meu Deus A Maria tá viajando A minha irmã tá viajando Ai meu Deus do céu Então ó Bexiga na mesa Salgadinho Tudo perfeito Neuza Cadê o isqueirinho pra gente Um pedaço de pão Um pedaço de pão ali Credo Tem pão no bolo agora Tem tudo Mas tá bom Pagou a luz O chapéuzinho O chapéuzinho eu esqueci de comprar Meu Deus Não E o pior é que eu saí de casa pensando Não posso esquecer do chapéuzinho O que eu fiz? Esqueci do chapéuzinho Pianças Não façam isso em casa Nossa tem que ser rápido Vai que cai no bolo Vai devagar Não, não Vai devagar Ai Calma Ixi Calma Pega na vela ó Vai apagar Vai apagar Não vai Vai pegar Ó Põe no outro Não Aí você pega o mesmo papel da vela Põe Tá subindo um cheiro Nossa Vai queimar o bolo O bolo vai ficar com um cheiro de queimar Vem Vamos cantar parabéns Calma Cadê? Apaga a luz Apaga a luz? Calma Tem que apagar a luz Eu não sei cadê a luz Foi Parabéns Pra você Nessa data Que Que é o que? Muitas Felicidades Felicidades Muitos anos Tem que levar Tudo Hum Hum Tomai Você tem que assoprar Não, calma Não, você não pode Eu sei Acende a luz Acende a luz Não, não Não assopra Como eu não posso assoprar Porque senão vai dar azar Eu vou fazer assim Até apagar a vela Aê Tá apagando Uuuu Parabéns Não pode me dar parabéns Porque não é meu aniversário É verdade É verdade Eu queria passar o meu aniversário com a minha mãe, com o meu pai e com a minha irmã infelizmente a minha irmã foi viajar, não deu meu aniversário de verdade, que é daqui uns 3, 4 dias, eu não vou estar aqui pra passar com eles então, eu passei antes em família é nóis, um beijo, tamo junto e eu sei que quando você estiver assistindo esse vídeo meu aniversário já vai ter acontecido mas eu desejo os parabéns aí nos comentários, tchau